Já com um EDP. Pessoal, não tenho Flank, eu não consigo dizer... Olha, eu castei a Neida à toa. Esquece, já não vai lá. Ok, tudo bem. Consegues dronar para a família? Já sei onde a fila está. Secret ainda? Deitado, parece. Vem. Consegues plantar? Tô, por isso. O rarga vai com tudo. O rarga vai com tudo. Matei o Jäger. Eu já disse, tu e os invertidos. Já disse, tu e os invertidos. Tchau, tchau.